Que tal se a gente costurasse no papel? E aí é muito legal esse exercício, porque você tem que parar e pensar Caramba, o que eu tenho na minha casa que eu posso fazer um efeito diferente no papel, né? Então a gente pode costurar. O papel, ele é um pouco diferente do tecido, né? Não dá pra gente... Deu errado tirar e fazer de novo, né? Se você ficar furando na sua mão, assim, ele vai amassar muito o papel. Então, normalmente, a gente apoia numa base de EVA. E eu já faço os furos antes, tá vendo? Já faço eles alinhadinhos, que daí facilita bastante o processo depois. Eu vou fazer do outro lado, mais ou menos, como se fosse uma costura. Só que como ele já vai estar furado, vai facilitar o processo. Diferente do tecido, também não dá pra gente fazer nozinho, né? Então a gente vai passar aqui no furinho e eu vou prender com a fita dupla face. E aí, é só ir costurando. E aí, você costura até o final. Eu até tenho um pronto aqui. Olha que bonito esse outro. Um efeito bem legal que a costura dá também. E atrás, você prende as duas pontinhas da linha. Um efeito bem legal que a costura dá pra gente fazer nozinho.